Boa tarde, Santa Cruz! Sou o Daniel Ribeiro, primeira venda do grupo nativista em Miramundã. Eis que surge na beira do meu Miramundã, um sábio bem-vindinho. Com a Sagrada Cruz na mão, com fé e com oração, a calma, a terrível viração. Com os senhores da cidade do Alegrete, da quarta região tradicionalista, o grupo nativista Ibirapuitã. Foi na parceria da fronteira raiz, lá do Alegrete, com os senhores e as senhoras, a arte do Ibirapuitã. Sim, vamos! Assim se fez o homem da fronteira, atento na mala, poncho atado nos dedos. Todas as vozes numa só voz, todas as dores numa só dor, todas as raivas na raiva do meu vento. Um, dois, três, um, dois, um! Música 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 É no Alegrete, no rigor do inverno que se achega, oh, minuando, sorrateiro, assobiando, dá de cara com campeão. E não há um temporal que se compare a esse vendaval, é o calço que eu vou contando. Música 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 Eis que surge na beira do meu Ibirapuitã, um bruxo canteiro. Música 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 E tudo, a bênção da minha santa Vou cruzar o quanto eu vou De Santa Bárbara ao Celeste Véu Que anuncia o gloriar do céu De Santa Bárbara ao Celeste Véu Faz colorido e protege o céu De Santa Bárbara ao Celeste Véu Que protege o céu Vai, 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 vai Vem a solta dominoando Do outro lado campeano É pra voar da Vendaval Vendaria Temporal Vem a solta dominoando Do outro lado campeano É pra voar da Vendaval Vendaria Temporal Boa parceria Cantamos E dançamos A tradição da nossa terra O beisedor de tormentas Se achega No palco sagrado do Enarte Vai-se embora O tempo feio Brilha um sol de primavera E pra pronunciar Tempo bom É que se achega Da nossa querida vela Histórica E hospitaleira Cidade do Alegrete Senhoras e senhores Com vocês Ibirapuitão Ele benzia tormentas Com machado em punho Ritual que ainda faço Com fé Quando troveja Rezo Antigas preces Do pai Do avô Ó Santa Bárbara Que nos proteja Ó Santa Bárbara Que nos proteja Que nos proteja Ó Santa Bárbara 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 A CIDADE NO BRASIL Maçanico, maçanico, maçanico do banhado Quem não dança, maçanico, não há uma rua namorada Quem não dança, maçanico, não há uma rua namorada Opa! Maçanico, maçanico, mas que bicho impertilente Maçanico, maçanico, mas que bicho impertilente Maçanico, da timba, na casa chegou gente Maçanico, da timba, na casa chegou gente Ibirabuitã A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vamos chegando Ibirabuitã Eu vi a moça e fiquei atrapalhado Perdi o rumo Virei de lado Quase não durmo Coração descompassado Eu acho que saí do fundo Apaixonado Eu vi a moça e fiquei atrapalhado Perdi o rumo Virei de lado Quase não durmo Coração descompassado Eu acho que saí do fundo Apaixonado É uma gracinha, uma delícia legal Tudo aqui nem puxa-puxa Mas no fundo da panela E quando passa é só vendo para crer Ela finge que não vê Quando a gente olha pra ela Meu coração quase salta pela boca Se ela põe aquela roupa Que me cabe pertinho nela Quero saber se eu sou do seu elenco Porque aí vou dar um jeito De chegar pertinho nela Eu vi a moça e fiquei atrapalhado Perdi o rumo Virei de lado Quase não durmo Coração descompassado Eu acho que saí do fundo Apaixonado Se ela quiser Eu me caso hoje mesmo Me aperto que nem torresco Mas não deixo pra depois Eu não aguento É ficar me demorando Nem ciumento colocando Olho grande em nós dois E liguei roupa O amor dessa gaúcha Minha doce puxa-puxa Que me tem grudado nela O amor queima Quero viver Sapecar Mas prefiro estar grudado Vai no fundo da panela Eu vi a moça E fiquei atrapalhado Perdi o rumo Virei de lado Quase não durmo Coração descompassado Eu acho que saí do fundo Apaixonado Eu acho que saí do fundo Não me perguntes onde fica o alegrente Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada algum dinete E ouvirás toque de gaita e de violão Pra quem chega de rosário ao fim da tarde Ou quem vem de Uruguaianga de manhã Dei o sol como uma brasa que ainda arde Mergulhadas no rio e vira puita Ouvi o canto, caro, xesto e brasileiro Desta terra que eu amei desde morir Flor de turna, camoachim de mel que amei Pedra loura das quebradas do Iambi Ouvi o canto, caro, xesto e brasileiro Desta terra que eu amei desde morir Flor de turna, camoachim de mel campeiro Pedra loura das quebradas do Iambi Nesta rancheira campeira Com passo repiqueteado Com uma morena faceira Dança um gaúcho largado E nesse mal animado A noite fica pequena No sarangado ligado Do corpo dessa morena Marca pra lá, vem pra cá Marcando sempre certinho Marca pra lá, vem pra cá Marcando sempre certinho Faz uma volta completa Faz uma volta completa E agora é o ladinho Faz uma volta completa E agora é o ladinho Assim é o baile de rancho No chão batido da sala Na fraca luz do canjeiro Nesta rancheira é quem fala E nesse mal animado A noite fica pequena Dançando sempre agarrado Do corpo dessa morena Arca pra lá, vem pra cá Marcando sempre certinho Marca pra lá, vem pra cá Marcando sempre certinho Faz uma volta completa E agora é o ladinho Faz uma volta completa E agora é o ladinho Tomei um banho de sanga E passei água de cheiro Que eu ia botar a canga Num vale sol de passeiro Danças de lua malandra Cantos de uma calheta Pra três chavar nos tecanqueiro Dele boca dele gai O vale que vem e vai O vale que vem e vai E a grande abarrenta Lá na costa do Uruguai Eu, gaiteiro, balseiro Só grita vacilo mas Quem tá lá fora não entra Quem tá aqui dentro não sai Quem tá lá fora não entra Quem tá aqui dentro não sai O dia desses agarrei meu laço Me preparei pra dançar no fandango Botei meu caso de louvo negra unha Voltei no baile de Sp idiota E se rodei o Nexina brilita Uma armada grande Num laço prontém Cerrei no canto uma duzeane prendas E a mais bonita que eu tinha lá sei Cerrei no canto uma duzeane prendas E a mais bonita que tinha lacei E nesse tiro de laço que eu dei A meia espalda lacei a morena Dançou de par toda noite comigo No seu ouvido eu chorava sem pena No fim do baile eu desatei meu laço E ela disse não desate não Tu me laçaste gaúcho me leva Pra invernada do teu coração Tu me laçaste gaúcho me leva Pra invernada do teu coração E vai no tranco desse trem vai lado a lado Recortando esse bordado Colorindo esse galvão E vai no tempo pescador nessa vontade Semeando uma saudade Nessas tramas de ilusão E vai no tempo pescador nessa vontade Semeando uma saudade Nessas tramas de ilusão Trama que trama vai nessa dança Trança que trança palavra amor Se cair na rede é peixe Se puxar é pescador Se cair na rede é peixe Se puxar é pescador Ibirapuita Ibirapuita Vem dos antigos Vem dos antigos Eternizada Eternizada Na memória E no dia a dia Da nossa gente Para trazer ao tablado do Enardi O legado Dos benzimentos Senhoras e senhores, com vocês, Ibirapuite Oh, 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 oh-oh, oh, 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 oh Quem vencia estas tormentas, recebeu ventos no rosto Mas segue junto ao machado, vencendo bem a seu gosto A girada da veneira, o tempo pelos mandados E a reza pros mais novos, seguirá o seu legado A crença vem dos antigos, a crença que canta da lei As salas se erguem pros aves, pedindo pro nosso bem O vencimento é uma reza, que ultrapassa o próprio tempo Sempre ficará outros mais, para calmar esses ventos A fala, em nome da santa, santa bárbara de Deus E as tormentas do destino, serão brisa para os céus Quem venceu, envelheceu, mas mantém tudo no trilho Um novo vencedor se alça, seguindo de pai pra filho Quem vencia estas tormentas, da sua bênção pro amanhã Olhando pro céu acima, fronte ao Ibirapuitão Pois irão mais que um legado, vai além da tradição Belizeira é o próprio folclore, da gente do meu rincão Belizeira é o próprio folclore, da gente do meu rincão Ibirapuitão Ibirapuitão Um, dois, dois, três Quem vence estas tormentas, da sua bênção pro amanhã Olhando pro céu acima, fronte ao Ibirapuitão Pois irão mais que um legado, vai além da tradição Belizeira é o próprio folclore, da gente do meu rincão Ibirapuitão Alô, alô, o sol Alô, o sol